Eu humilhei, já ontem, humilhei e partiu para cima. Aí sim, falando de um jeito que um presidente também não deve falar. Claro, o chefe de Estado não pode se referir a outro país desse modo. E sem contar que ele está pedindo intervenção militar, esse débil mental. Vamos direto para as aspas dele. O que foi que ele disse? Abre aspas, ditador Maduro fora. Os venezuelanos decidiram acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados apontam uma vitória caixapante da oposição. E o mundo espera o reconhecimento desta derrota depois de anos de socialismo, miséria, decadência e morte. Bom, de miséria e decadência ele entende muito bem. Eu até escrevi hoje no UOL e botei duas imagens aí, se der para colocar, coloque. Lembrando a história do Chávez, do Maduro, que falava com o passarinho, dizendo que era o Chávez. E tem até uma charge interessante, o passarinho fazendo cocô na cabeça dele. E o outro que fala com o cachorro, que é o humilhei. E o Chávez respondeu, atacou, humilhei, enfim, até aí, inclusive no discurso que nós vimos. O fato de humilhei ser a pessoa horrível que é, não torna aquilo que aconteceu na Venezuela algo bom, agradável, interessante, auspicioso. E o outro que fala com o cachorro, que é, não torna aquilo 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 que é. Obrigado.